Momento Positivo Altice Eu gosto de viajar de diversas maneiras, gosto de viajar com amigos ou com a família, mas também gosto de viajar sozinho, um bocado desconhecido, uma certa insegurança, parece que temos os sentidos todos mais alerta, conheço muitas coisas das quais gosto nas viagens. Comida é muito importante, conhecer as comidas do mundo, conhecer mesmo outras pessoas com pensamentos diferentes, com maneiras de viver diferentes, toda a riqueza histórica e cultural dos países, principalmente quando vou para países nos quais não faço ideia da língua. Sinto-me confortável no facto de não perceber nada do que é que está escrito ao meu lado e o que é que as pessoas estão a falar. Portanto, nós temos sempre que sair da zona de conforto e testemunhar à vida. O meu momento positivo é viajar o máximo possível, conhecer o máximo de países possíveis, mas também voltar a casa, abraçar a família e voltar aqui para o sol de Portugal. Portanto, tudo junto, ir e voltar, faz o meu momento positivo.